Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o André. Vamos trocar hoje a boia do tanque ou sensor de nível do Fiat Mobi? É isso aí galera, eu tô aqui hoje dentro do Fiat Mobi, um carro diferente do que vocês estão habituados a me ver. Esse Fiat Mobi é 2018 e é dos meus pais. E tá acontecendo uma coisa engraçada, que esse carro eles compraram zero, eu não sei se é 17, 18 ou 18, 18. E com um ano, um pouco mais de um ano de uso, a boia do tanque, né, ou sensor de nível, como cada um gosta de chamar aí, tá marcando errado. Eu vou mostrar pra vocês aqui, meu pai são aquelas pessoas que não deixam faltar combustível do carro. Olha, tá dando trova, vamos ver a água aqui, a região aqui tá chuvosa esses dias. Então, meus pais não deixam faltar combustível do carro, sempre que abaixam um pouco eles completam, aquela coisa, né. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu acabei de ligar o painel aqui. Agora, agora ele ainda tá mostrando um pouco mais de meio tanque, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas a hora que eu dei partido e pus o carro aqui dentro, ele tava marcando aqui embaixo, ó. Então ele tá oscilando esse sensor de nível. Aí vocês vão me perguntar, pô, mas como que você sabe que é o sensor de nível? É simples, porque meu pai levou na Fiat. Meu pai levou na Fiat pra conversar lá, ver o que que tava acontecendo. Só que a garantia dessa parte elétrica já acabou, um absurdo, né. Eles falam que a garantia é só motor e câmbio. E aí eles alegam que essa garantia já acabou. Então eles queriam vender o kit inteiro pros meus pais, que custa 700 pau. Né, o kit inteiro, já pensou? O kit com bomba, com tudo, trocar tudo sem precisar, 700 reais. É, fora da lógica, né. Então aí eu fui até o Mercado Livre, comprei pra ele o sensor de nível que eu vou mostrar já pra vocês. E a gente vai trocar, mostrando aí o passo a passo, beleza? Vambora! Bom galera, aqui tá a boia, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vendo, ó, VP, linha Premium. Aí aqui tá, ó, sensor de nível MOB, aplicação, bombas amareli, combustível. Enfim, isso eu comprei com a descrição de que servia do MOB 2016 pra frente. Vamos lá. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é gota, tá? É chuva. Tá começando a querer pingar aqui agora. Ó. Como que vem. Tá vendo? Vem fechada, lacrada. E é isso daí. Agora vamos achar onde fica a bomba dentro do Fiat Mobile. Só, eu vou dar continuidade pelo celular, que é mais prático pra mim do que usar a GoPro nesses casos aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Tirar o negativo da bateria pra poder dar continuidade da troca do sensor de nível da bomba, tá? Então eu vim aqui, vou puxar ele pra fora. Não sei se eu vou conseguir fazer isso segurando o celular, mas é isso que você tem que fazer. Tirar aqui. Já queria pedir pra você, se esse vídeo for te ajudar de algum jeito, se você aproveitar o conteúdo desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar uma força pro canal crescer e, enfim, isso. E atingir novas pessoas aí também que estejam com dificuldades, beleza? Vamos lá. Pessoal, lembrando que o banco aqui, a gente tira ele inteiro, tá? Tem uma travinha ali, a outra aqui e aqui na parte de trás a mesma coisa. Tem uma outra travinha e tem mais duas travinhas aqui. Então você desencaixa o banco e puxa ele e tira ele inteiro fora pra você trabalhar, tá? Aí o próximo passo é tirar esses três parafusos aqui. Desculpa o barulho por causa da chuva que tá caindo um planeta aqui onde eu moro, beleza? Agora vamos tirar esses três parafusos aí e dar continuidade. Bom, pessoal, depois de tirado aqui aquela tampa, aí a gente vai se deparar com esses caninhos aqui, que é cano de retorno, são os caninhos que a gasolina vai, vem, respiro, né? Então o próximo passo é a gente vir desencaixando esses caninhos aqui. Se vocês perceberem, eles têm umas travinhas aqui nas laterais, que a gente vai dar uma forçadinha de leve e vai desencaixar esses canos aqui, tá? Vai puxar o cabo de energia da bomba, tá vendo? A bomba tá desligada, certo? Aí agora o próximo passo é desencaixar os caninhos aqui, tá? Pessoal, depois de tirar dessa tampa inteira aqui, tá vendo? A gente tem essas travinhas aqui, eu já até comecei a bater. A gente tem que encaixar, no caso aqui, eu até já encaixei, né? Uma ferramenta, uma chave, né? Uma talhadeira, bater aqui, tá vendo? E empurrar pra que ele solte essa travinha aqui, ó. Tá? Pra que eu possa, depois de desencaixar esses três canos aqui, eu possa sacar esse kit inteiro aqui. Que essa parte de baixo branca aqui, ela sobe inteira, né? Então, depois que eu desencaixei aqui, eu tenho que fazer isso. Bater, soltar, pra poder desencaixar aqui, tá? Pessoal, ó, é o seguinte. Pra desencaixar esses dois aqui, é muito prático. Vocês tão vendo isso daqui? É como se fosse uma travinha que a gente puxa, ó. Tá vendo? Ela desencaixa. Muito fácil, não precisa de puxar esse caninho pra cá. Você pode só vir aqui, ó. Desencaixar aqui. Pegar com uma chavinha, com cuidado. Faz uma forcinha aí pra não... Enfim, eu não vou conseguir fazer porque eu tô filmando. Mas você vem com cuidado, você vai fazer esse processo aqui. E nesse aqui também. Vocês percebem que eu já até comecei a desencaixar ele. Tá vendo? Aí você vem aqui pela lateral, você... Vem, tá vendo? Você desencaixa. Tá vendo? Ele sai fácil. Pessoal, ó, eu vou ensinar o macete pra vocês. Que é o seguinte. Na hora de tirar essa pecinha aqui, ela vem virada dessa forma. Com isso daqui pra cá. Ela vem encaixada assim. Só que aqui você não vai tirar ela porque tem... Ele esbarra aqui. Nessa própria parte mais ressaltada aqui, ó. Então você vai sacar ele um pouquinho pra trás e vai virar pro lado. E que nem eu fiz, ó. Pra conseguir tirar, tá? Depois que você tirou, que eu vou ter finalizado e tirar agora. Tem aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um botãozinho de cada lado aqui. E do outro lado. Então você vai apertar pra desencaixar que nem eu fiz com esse aqui, ó. Tão vendo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aqui. Eu fiz o mesmo processo com essa pecinha amarela ali, tá? Só que aqui você consegue puxar direto porque não tem ressalto nenhum. Agora aqui tem que fazer isso, tá? Virar pro lado pra conseguir tirar. Vamos ver se eu vou conseguir tirar. É. Não vou conseguir porque eu tô filmando, mas o processo é esse. Aí, pessoal, tá vendo, ó. Ele vem encaixado aqui. Puxei as travinhas, né. Vim com ele pra trás. Virei. Aí eu consegui vir aqui e apertar esses quadradinhos aqui que eu falei pra vocês. Não sei se vai dar pra ver, mas tem dois quadradinhos aqui que são duas travinhas. Você aperta e saca fora, tá? Agora aqui só falta eu finalizar e tirar esse aqui. Vamos lá. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu achei que precisasse tirar esse parafusinho pra poder tirar isso tudo aqui, mas não precisa, tá? Esse parafusinho vai ficar no lugar. Aqui tem essa braçadeira aqui, tá vendo? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas essa parte aqui, ó. Vocês estão percebendo que ela se move? Ela é encaixada. Ela vem encaixada aqui, ó. Ela entra nesse ressalto aqui. É como se ela fizesse isso assim, ó. Ela dá uma travada. Tá vendo, ó. Vocês conseguem perceber? Se eu vir com o alicate, ela vai vir, vai entrar. E essa parte vai encaixar nessa outra partezinha aqui onde eu tô com o meu dedão. Então você tem que vir com cuidado, com uma chavinha. Cuidado pra não me furar esse plástico aqui. Vem devagarzinho, empurra, 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 que ela desencaixa. Tá vendo? Ela fica solta. Aí a gente vem depois e puxa fora aqui. Tá? Que eu vou fazer. E aí eu volto daqui a pouco pra mostrar pra vocês já. Já desencaixei os outros dois. Já mostrei pra você como que faz. E se você chegou até aqui é porque esse vídeo tá te ajudando, tá? Dá um like, se inscreve no canal. Dá uma força pro canal crescer, tá? Trocando o sensor de nível ou boia do tanque do Fiat Mobi Like 1.0 2018. Não sou mecânico. Eu faço porque eu gosto. Eu sou autoentusiasta. Meu ramo de atuação de trabalho é completamente diferente. Mas esses tipos de reparo mais simples eu gosto de fazer. Esse carro é do meu pai. Comprei a bomba pra ele no mercado livre. Ele permitiu que eu comprasse. E agora eu tô trocando aqui pra facilitar aí pra gente ver como que vai ficar. Já tô criando conteúdo, beleza? Não esquece de se inscrever e dar uma força, tá? Vamos continuar. Aí pessoal, ó. Carro com tanque cheio é outra coisa, né? Vocês lembram que tava marcando meio tanque lá no painel. Quando eu dei a partida e mostrei, né? Olha aqui o nível de combustível desse carro. Isso aqui é álcool, tá? Tá cheio esse tanque. Não era pra tá marcando meio tanque. Olha o sensor de nível aqui, ó. Tá vendo? É essa pecinha aqui. Agora eu vou tirar daqui dentro do carro, porque tá um cheiro muito forte de álcool. E aí eu vou trocar fora pelo sensor de nível novo aqui. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vocês desculpem. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir com clareza o que eu vou dizer por causa da chuva. Mas o primeiro passo já, estando o kit inteiro fora, a Fiat queria vender isso aqui inteiro pros meus pais. Ao invés de trocar só essa peça aqui, eles queriam vender tudo isso aqui por 700 pau. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Então vamos lá. Primeiro passo é tirar esse conector que manda o sinal pro módulo, né? Que manda pro módulo e pro painel. Então eu vou vir aqui, vou desencaixar aqui, vou puxar essa parte preta pra trás e vou desencaixar aqui. E a boia aqui, ó, o sensor, tá vendo que tem uma travinha aqui também? Eu vou pegar, eu vou fazer uma forcinha com a chave pra empurrar essa travinha pra lá e subir, desencaixar aqui. E vou vir com o sensor novo e vou encaixar aqui e conectar ali, ó. O sensor ele já vem com o... O sensor novo ele já vem também com o conector. O sensor não tem erro, tem a trava, tudo pro lado certo. Não tem como ligar errado. Ó, pessoal, sensor de nível antigo, antigo original, né? Uma peça dessa dá defeito com um ano de uso. É uma vergonha, né? Um ano, um ano e pouco que meus pais têm esse carro. Eu vou abrir essa peça nova aqui, ó. E aí eu já vou colocar já. Procura tomar cuidado que na hora que você tira tem esse anelzinho de borracha aqui, ó. Tá vendo? Na hora de tirar tem o anelzinho de borracha. Então isso aqui pode desencaixar e cuidado na peça nova. Ver se não tem também esse anelzinho de borracha pra não cair lá pra dentro, tá? Então agora eu vou desenbrulhar o novo aqui e vou encaixar lá. Sua, ó. Encaixado o sensor de nível VP, que é a marca que eu comprei, ó. Tá vendo? VP, a marca que tá aqui. Esse daqui era o original que eu tirei. O original dessa parte aqui, ela é preta. E os fiozinhos azuis saem de trás. Mas esse daqui que é o paralelo que eu comprei, né? Tá vendo? Ele vem, os V dos fiozinhos saírem de trás, eles saem daqui. Mas o encaixe é perfeito, tá vendo, ó? Mostrar pra vocês, ó. Ele tá completamente bem encaixado. Deixa eu tombar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês encaixem pra ele ter muita força, tá vendo? Não ficar dúvidas da coisa mal feita aqui, hein? Isso aqui não pode ter erro. Isso aqui é a parte de combustível, é perigoso. Então, tá vendo, ó? A peça tá perfeitamente encaixada. Tá vendo? Desculpem o tempo aí, os trovões. Eu sei que o som não tá lá, essas coisas, mas é o que a casa oferece. Tá vendo, ó? Encaixadinho, a travinha saindo aqui pra fora. Encaixa bem, tá? E aqui, tudo certinho, da forma que veio. Encaixei aqui e encaixei ali. Agora o próximo passo é montar tudo de novo e ver como vai ficar, tá? Vamos lá. Não esquece de dar o like e se inscrever no canal, hein? Pessoal, pessoal, na hora de reencaixar, vocês se observem bem que aqui tem essa haste aqui que vem no corpo da bomba, que ela é pra ficar aqui nesse canto aqui, tá? Que é pra ficar tudo na posição original, tá? Vocês conseguem perceber, ó, o cabo de energia e os outros fios, tá? Então, na hora de encaixar, você verifique bem se isso aqui tá na posição certa aqui, tá bom? Ó, tá vendo? Bom, eu não vou conseguir fazer certinho, mas, ó, tá vendo? Você tem que vir e encaixar bem aqui, ó. E isso daqui fica aqui pra esquerda. Esse lado da esquerda aqui, tá? Verifica bem, encaixa bem, senão depois fica fedendo combustível no carro na hora que enche o tanque. Ó, pessoal, tudo montado, tudo certinho, tudo recolocado já. Vou ligar lá o negativo da bateria. E a única coisa que eu tive que fazer foi substituir essa abraçadeira de pressão por essa daqui. Elas têm a mesma largura, inclusive, então você vê que não tem nada sobrando aí, tá? Exatamente a mesma largura. Porque pra recolocar essa abraçadeira de pressão, eu teria que ter uma chave turquesa. E eu não tenho mais essa chave turquesa. Então, não adianta. Se você não tiver turquesa, nem adianta você ficar passando nervoso que você não vai conseguir recolocar. Então, eu peguei uma abraçadeira com a mesma especificação. Apertei, deu o aperto certinho, tá? Tá muito bem encaixado, travado aqui, ó. Não sai nem a pau. Tá lógico, se você tiver que fazer como eu, na hora de apertar, você aperta com moderação pra não me arrebentar, porque isso aqui é plástico, né? Então, se apertar demais, então você aperta de um ponto que fica firme. E aí, eu vou... Agora eu vou lá ligar o negativo da bateria de volta. Já liguei tudo certinho, as travas. E aí, a gente vai ver como é que ficou a medição do tanque, beleza? Bom, pessoal, finalizando o vídeo aqui, ó. Olha o marcador de combustível, como é que tá. Se você tiver dúvida, volta no começo do vídeo, que ele tava marcando meio tanque. Agora eu troquei, tá quase com o tanque cheio, né? Na hora que a gente tira aquelas peças plásticas, ele vaza um pouquinho, naturalmente. Inclusive, o carro tá ligado, você pode perceber que o ponta-giro tá no meio, ó, dá uma acelerada. Olha lá, tá vendo? Funcionando normalmente, tá? E agora ele tá marcando quase que o tanque cheio, que é a proporção que tá de combustível mesmo, tá? Com o tanque quase cheio, como eu mostrei pra vocês no começo do vídeo aí. Beleza? Então, esse é o procedimento pra você trocar. Tenha calma, tenha paciência, se atente aos detalhes, veja o vídeo, volta, volta de novo. Se tiver dúvida, larga nos comentários que eu vou te responder. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, se inscreve, dá aquela força, compartilha o vídeo, dá um like. Que aí a gente vai se ajudando conforme o necessário, tá? Ó, só pra vocês verem. Esse carro aqui, desde que foi comprado, tá com 24 mil quilômetros. Computador de bordo, né? Que vai em cima. São as médias e tudo mais, mas a gente percebe que a quilometragem, ó. O carro tá com 24 mil 265 quilômetros. Ou seja, um carro com 24 mil quilômetros queimar uma bomba, né? Queimar o sensor de nível, é um pouco de falta de respeito da fabricante, né? Mas tá aí, pessoal, certinho, tá? Pessoal, é o seguinte. Se você trocar o equipamento, e mesmo assim você perceber que ele continua marcando errado com o sensor de nível novo. Antes de você condenar, achar que a peça veio com defeito, se faz necessário você fazer o processo de calibração desse sensor, tá? Tem uns procedimentos, eu não fiz, porque eu falei, eu vou arriscar. Se marcar certo, como tá marcando, como a gente já percebeu, se ele tiver marcando certo, beleza. Se ele tivesse marcando errado, eu ia fazer esse processo, tá? De qualquer forma, eu coloquei direto. Então se você conectar e der errado, marcar errado, ainda assim, com o sensor novo, antes de você achar que a peça veio com defeito. Vou ficar procurando defeito em outras partes do carro, no chicote, no painel. Então, faz esse processo de calibração, beleza? Não esquece de se inscrever, de dar uma força, de curtir o vídeo, tá? Pra esse vídeo ajudar outras pessoas, porque esse é o objetivo. Esse carro é dos meus pais, então eu comprei a peça, eu comprei no Mercado Livre, paguei R$60,00. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários aí, que se eu puder ajudar, eu vou ajudar, beleza? Um abraço e vamos que vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri